E aí rapaziada, tudo firme, tudo certo com vocês? Tá aqui ó, aqui ó, o 18º vídeo de Leilão de Cabo, de 2022. Lote número, lote Santa e Transcípica LXL Flex 288, em Leilão, 20 mil e 200 eu tenho, a oferta e 4, 20 mil e 400 eu tenho de oferta, por enquanto, e 6 eu tenho, 21 e 200 eu tenho, 21 e 2 de 4, 21 e 4 de 6, são 2, 21 e 6 de 22 mil, 22 e 2 eu tenho de oferta, quem dá mais, 22 e 23 mil, 23 e 200 eu tenho, 23 e 4 e 6 oferta, quem dá mais, 23 e 6 eu tenho, há uma oferta por enquanto, não mais, 23 e 8 eu tenho de oferta, 23 e 24 mil, 24 eu tenho, há uma oferta por enquanto, e se não mais eu vou vender, 2 e 1, 24 e 200 eu tenho, e vou vender, 2 e 1, 24 e 2 eu tenho de oferta, e se não mais eu vou vender, e 4, 24 e 4 eu tenho, e 6, 24 e 6, 25 mil, 25 mil reais eu tenho, e 200, dou-lhe uma, 25 e 2 eu tenho de oferta, por enquanto, e se não mais, e 4, 25 e 400 eu tenho, vou vender, e 6 eu tenho, vou vender, dou-lhe uma, 25 e 600 eu tenho de oferta, por enquanto, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas, e 25 e 8 eu tenho, e vou vender, dou-lhe uma, 26 mil, dou-lhe uma, 26 mil reais eu tenho de oferta, por enquanto, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas, e 26 mil reais, e se não mais, é venda, lote número, 7 e 4, HB 20, conforto, 6 e 7, em leilão, está na tela, 23 mil reais eu tenho de oferta, quem dá mais, 23 e 3 eu tenho, a oferta por enquanto, não mais, e quem andou, 23 e 500 eu tenho, a oferta por enquanto, 24 e 500 eu tenho, 24 mil e 500 eu tenho de oferta, não mais, 25 mil, 25 e 500 eu tenho, 26 mil oferta por enquanto, quem dá mais, 26 eu tenho, e quem andou, 26 e 500, 27 mil, 27 eu tenho de oferta por enquanto, não mais, 27 mil e 500 eu tenho, a oferta por enquanto, 28 e 500 eu tenho, 28 mil e 500 a oferta, não mais, 28 mil e 500 eu tenho, a oferta por enquanto, 28 mil e 500 eu tenho de oferta, dou-lhe uma, 28 mil e 500 eu tenho de oferta, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas, é 28 mil e 500 reais, e se não mais, 29 mil, dou-lhe uma, 29 e 500 eu tenho, vou vender, dou-lhe uma, 30 mil reais eu tenho, vou vender, dou-lhe uma, 30 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, E se não mais eu vou vender Dole duas e trinta mil e quinhentos Eu tenho de oferta Dole uma, trinta e um mil reais Eu tenho de oferta por enquanto E se ninguém mais eu vou vender Dole duas e quinhentos Trinta e um e quinhentos, trinta e dois mil Dole uma, trinta e dois mil reais Eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas e trinta e dois mil e quinhentos Dole uma, trinta e dois mil e quinhentos mil e 500 eu tenho de oferta por enquanto e se não mais eu vou vender 33 eu tenho e vou vender 33 mil reais eu tenho de oferta por enquanto e se ninguém mais eu vou vender 32 e 33 mil reais e se não mais é vendar outro número 110 em leilão e 10 forte em doloz 10 e 11 em leilão está na tela 16 e 4 eu tenho de oferta e 8, 16 e 8 eu tenho de oferta quem dá mais 16 e 800 eu tenho 17 e 2 a oferta por 4 e 6 eu tenho 17 e 600 por enquanto é a maior oferta não mais 17 e 600 eu tenho de oferta por enquanto 18 mil 18 eu tenho 18 e 18 a oferta quem dá mais 8 mil reais a maior oferta por enquanto não mais 18 mil reais eu tenho de oferta 18 e 8 eu tenho a oferta e 202 18 e 2 eu tenho de oferta não mais 18 mil e 200 eu tenho é a maior oferta por enquanto 18 e 2 e 4 18 e 4 eu tenho a maior oferta 18 e 6 eu tenho de oferta 18 e 6 eu tenho de oferta lote número 128 na tela, desafio de elegância 266 de leilão parte elétrica danificada, sistema de escapamento também danificado faltando peças no escapamento 11.800 eu tenho de oferta quem dá mais? 11.800 eu tenho a oferta por enquanto 11.800 eu tenho de oferta não mais, 11.800 eu tenho 12.000 12.000 reais a oferta comigo quem dá mais que 12.000, 12.000, 12.000 a oferta online 12.004 e 6 12.000 eu tenho 13.000, 13.000 reais eu tenho de oferta por enquanto 13.000, 13.000 eu tenho IPVA tá pago 13.000, 2.000, 4.000 13.400 a maior oferta por enquanto 13.000 é online 13.000 online por enquanto e 8.000, 13.000 eu tenho auditório, 13.800 por enquanto a maior oferta não mais, 14.000 14.000 reais eu tenho por enquanto 14.000 eu tenho e se não mais eu vou vender 12.000, 14.000 reais eu tenho de oferta por enquanto e 200.000 eu tenho e vou vender 12.000, 14.000 eu tenho de oferta e se não mais eu vou vender 12.000 e 4.000, 14.000 auditório e se não mais eu vou vender 12.000 14.000, 14.000 e 4.000 e 14.000 e 4.000 é venda lote número 135 spin 1.8 LTC 1313 sistema de freios com avarias tá lá 28.500 reais eu tenho por enquanto 28.500 28.500 eu tenho rodinhas de liga R$ 28,500 eu tenho R$ 29,00 R$ 29,00 eu tenho R$ 500,00 R$ 29,500 a oferta por enquanto R$ 29,500, R$ 30,000 R$ 30,000, R$ 30,000, R$ 30,000, R$ 30,000 E quem dá mais? R$ 30,000 é do Coelho R$ 500,00, Pissarjo R$ 30,500 eu tenho por enquanto R$ 1,500, R$ 31,500 Eu tenho de oferta por enquanto Elote 135, Spin 1.8 LTZ 1313 R$ 32,500 R$ 32,500 é online R$ 33,000 eu tenho por enquanto R$ 33,000 IPVA pago R$ 33,000 eu tenho por enquanto R$ 33,000 a oferta R$ 33,000 a oferta por enquanto E autorizou o vendo Do Luma, R$ 33,000 é online R$ 33,500 online R$ 33,500 eu tenho R$ 34,000 R$ 34,000 é online e vou vender Do Luma, R$ 34,000 Amar oferta online por enquanto R$ 34,000 e se não mais eu vou vender Do Luma e R$ 34,000 R$ 34,000 a oferta online R$ 29,500 eu tenho R$ 30,000 R$ 30,000 R$ 30,000 e R$ 500,00 eu tenho R$ 31,000 eu tenho Quem dá mais? R$ 32,000 R$ 32,000 a oferta R$ 32,500 eu tenho R$ 32,500 eu tenho A oferta por enquanto Não mais? Vou vender R$ 33,000 eu tenho de oferta A oferta online R$ 33,500 também online R$ 33,500 eu tenho de oferta Não mais? R$ 33,500 eu tenho Amar oferta por enquanto R$ 33,500 eu tenho e vou vender Do Luma e R$ 33,500 eu tenho de oferta Por enquanto R$ 34,000 eu tenho e vou vender Do Luma e R$ 34,000 eu tenho de oferta Por enquanto E se ninguém mais eu vou vender Do Luma e R$ 34,000 Esse não mais? É vendado Lote número 146 na tela Crossfox 289 em leilão Está na tela? R$ 12,400 a oferta R$ 12,800 eu tenho Quem dá mais? R$ 12,800 por enquanto Não mais? R$ 13,200 R$ 13,800 R$ 13,800 R$ 14,000 R$ 14,200 R$ 14,400 eu tenho online R$ 14,400 R$ 46,88 R$ 15,200 eu tenho Quem dá mais? R$ 15,400 eu tenho e de oferta Por enquanto Não mais? R$ 15,400 por enquanto R$ 6,00 R$ 15,600 eu tenho de oferta R$ 15,800 eu tenho e oferta Por enquanto R$ 16,000 eu tenho R$ 16,000 oferta por enquanto A maior oferta por enquanto R$ 16,000 eu tenho e de oferta R$ 2,400 R$ 16,400 oferta online Quem dá mais é 6 e 4 eu tenho, a oferta por enquanto dá mais e 6 eu tenho, 16,608, 16 e 8 eu tenho de oferta, quem dá mais é 6 e 8 eu tenho, a oferta por enquanto e se não mais estou pegando o condicional do Lula, 16 é 7 mil, 17 eu tenho de oferta e se não mais estou pegando o condicional do Lula e 204, 17 e 4 eu tenho de oferta e se não mais estou pegando o condicional do Lula e 6 eu tenho, 17,608 eu tenho oferta e 8, 17,8 eu tenho e se não mais estou pegando o condicional do Lula e 17,8 eu tenho de oferta e se não mais estou pegando o Lula e 204, 18 mil reais eu tenho de oferta por enquanto E se não mais, estou pegando aí, 18.2 eu tenho a oferta por enquanto, 18.2 a oferta. Não mais, 18.2 eu tenho de oferta por enquanto e 4, 18.4 eu tenho, 18.4 a oferta por enquanto, 18.400 eu tenho de oferta. E se não mais, eu vou vender, 2.1, 18.6 eu tenho e vou vender, 2.1, 18.6 eu tenho oferta. E se não mais, eu vou vender, 2.2 é 18.600 reais. E se não mais, 18.600 é venda.